O gastinho é aquele... Faças o turinho, aquelas coisas mais fixas. Olha, olha o que essa senhora me ofereceu aqui, eu aqui, com uma maquinazinha de filmar aqui, hã? Essa senhora é a minha fã, é ou não é? Somente. A senhora gosta de ver aquelas coisinhas que eu meto lá? Gosto. Muito bem, muito bem. Olha, obrigado. Nada, é só um alentrante. Obrigado. Espataco. É ser corasteiro e alegrar a vida. Tomer vinho do cheiro, em festa divertida. Comer alfonino, no bodo divino. Tradição querida. Passando por atalhos e ouvir espalhos. Vimos aqui, encontrou o Mestre Pinto. Ah, mas eu vou correr, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou. Ah, meu amigo, estás a recordar os teus tempos antigos? Eu vou, eu não posso, eu não posso. Já não podes? Já posso, bem. Há 40? Há 40. Beles tempos. É, já vou, já estou, já estou, já estou, já estou, já estou, já estou, já estou. Tens soldados daqueles tempos? Tens soldados? Tens soldados. Tens soldados. O ser da tosteira é gozar a vida. Ter alma festeira, brava divertida. Ser açoriano, cantar todo o levo, em terra querida. Ter alma festeira, tu és a lindeira do que faço aqui. Oh, santa ou querida, nunca mais na vida me esquece de ti. Jamais me sai da mente ninguém. Ah, comigo pai, teu povo tão bem. Gostei da que encanto, eu te quero tanto. Gostei da que encanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto. Gostei da que encanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto. Gostei da que encanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto, eu te quero tanto. Gostei da que encanto, eu te quero tanto, 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 eu te quero Lembrado Seus cedros sombrios Cerrados, vadios De verde salteado De mares pulmando A costa batendo Azul e cheirando Cenários fazendo A tua calçada Polida, adorada História dizendo As tuas cidades Têm sempre novidades Fazem sempre história O seu patriotismo Uma com heroísmo Outra com vitória Tu estás lá A tua calçada 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 Música 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 E aí O ser terceirense é saber gozar É lhe ir às hortense a perfumar É sentir a sorte de um amor tão forte Sempre a carinhar O ser da terceira é gozar da vida Ter a alma ficheira, brava e divertida Ser açoriano, cantar todo o ano Em terra querida